Das Gopé e o Chiruvão Viva de uma frase Sem convites, vem e não fecha as mães De lá deu vou, de lá deu vou, de lá deu vou Com meu amor, com meu amor, com meu amor De lá deu vou, de lá deu vou, de lá deu vou Com meu amor, com meu amor, com meu amor Tchau!